Bom, mas agora eu vou passar o microfone para o Felipe Sanches. Ele já está aqui, né? Deixa eu ver. Bom, mas só aposentando. O Felipe Sanches é desenvolvedor de software livre, tanto profissionalmente no processo FontBakery para o Google Fonts, quanto em seu tempo de lazer, desenvolvendo emuladores junto com o projeto Mami, cofundador do Garoa Hacker Club. E para acompanhar mais de perto suas gambiarras, visitem o fórum Fiozera e os canais de vídeo do Happy Hacking Video Blogs. Meu nome é Felipe Sanches, né? E eu vou começar por aqui. Isso. Eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Happy Hacking Video Blog, que provavelmente vocês vão querer ver mais coisas, vocês podem ver direto lá. Deixa eu minimizar isso aqui. Tá. Então, o Happy Hacking Video Blog é o meu canal de vídeos no YouTube, onde eu faço as minhas baluquices. E eu gosto muito de computadores antigos. Esse aqui, por exemplo, é um 386 que eu tenho na sala de casa aqui, que na verdade não é da época, né? Eu comprei recentemente esse 386, mas porque quando eu era moleque, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu tinha um desses. E foi aí que eu comecei a aprender programação e entrei em contato com muitas das coisas que ainda me motivam hoje em dia. Então, essa nostalgia é uma coisa forte em mim. Então, eu coleciono máquinas antigas, como, por exemplo, esse 386 e videogames antigos. Dá para ver no cantinho direito ali um Odyssey 2, que é um videogame bem antigo também. E eu comecei a mexer com emulação porque eu queria escrever um emulador do Pense Bem. Porque tinha um amigo meu que tinha feito emuladores de Mega Drive, emulador de MSX, emulador de várias coisas, né? E eu tinha essa ideia de, pô, emulador já existe de tudo, não tem mais o que fazer. É um negócio legal, bacana, só que tudo que tinha para ser emulado já foi emulado. Era a ideia que eu tinha na cabeça. E aí eu pensei, bom, a única coisa que eu sei que tem alguma relevância para mim, assim, e que aparentemente não tem emulador ainda, é o Pense Bem da Tectoy. Então, eu fui atrás de ver como é que faz para emular. Só que aí eu descobri que o chip do Pense Bem, o processador dele, tem uma memória embutida dentro da própria pastilha da CPU. Tudo numa pastilha só, né? Tanto a memória quanto a unidade de controle. Então, não tem um acesso fácil para a gente extrair o conteúdo da... Extrair a ROM, né? Extrair o conteúdo do software dele para poder escrever o emulador e rodar esse software no emulador. Então, eu acabei escrevendo só um simulador que replica o comportamento, mas não está rodando, não roda o código original dele, né? Mais tarde, em 2017, a Tectoy lançou uma versão nova do Pense Bem, e essa versão nova do Pense Bem usa um chip AT Mega, e não tinha lá o bit de bloqueio contra a cópia, então eu vi que tinha uns pontos na PCB que daria para colocar um conjunto de pinos, né? Acho que um headerzinho de 3x2 pinos, só que não estava nada soldado lá. Eu só soldei os pinos, liguei um cabinho, vendo pela trilha eu consegui ver quais eram os sinais, percebi que era uma porta serial que costuma ser usada para a programação do chip da T Mega. É, consultando o datasheet a gente consegue ver essas coisas, e aí eu usei lá o AVR Dude, não para gravar, mas para ler, né? Eu li o conteúdo do firmware do Pense Bem de 2017, e aí escrevi o emulador dele junto ao projeto MAMI, então hoje em dia tem emulador de Pense Bem no MAMI, né? Mas não da versão da década de 80, só da versão de 2017, que foi o que a gente conseguiu extrair o dump, né? Mas aí esse meu interesse pelo Pense Bem, por emuladores e tal, se expandiu para outras coisas também, né? Então, há um pouco mais de cinco anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre o Patinho Feio, que foi o primeiro computador, não, não foi o primeiro computador, foi um dos primeiros computadores desenvolvidos aqui no Brasil. Na verdade, tiveram alguns computadores feitos antes do Patinho Feio, mais simples, né? Não tão avançados, mas tiveram outros projetos antes do Patinho Feio. Mas o Patinho Feio é um caso, assim, clássico, muito famoso da computação brasileira, feito lá na Escola Politécnica da USP, nos anos de 71 e 72. Então, está completando, agora em 2021 completou 50 anos do início do projeto, mas a construção mesmo do computador, o primeiro computador inaugurado, funcionando mesmo, foi inaugurado no ano de 72, então vai ser ano que vem, em 2022, que a gente vai comemorar 50 anos de inauguração do computador, né? Início e fim do projeto. Aí, isso aqui é uma réplica, na verdade, não é o de verdade, né? Isso aqui é um painel que eu fiz imitando o computador de verdade. O computador de verdade era um pouquinho maior. Essa réplica, eu acho que ela tem uns 70% do tamanho real, tá? Então é um pouquinho maior o painel de verdade. E aqui, a parte de trás, eu coloquei numa moldura de quadro, né? Mas a parte de trás tem toda a fiação das luzes e dos botões, e um Arduino ali para rodar o código do meu emulador. O emulador não roda em tempo real dentro do Arduino, tá? Eu não consegui ter performance suficiente no Arduino para replicar, em tempo real, a execução de código de um patinho feio. Então ele roda um pouquinho mais lento. Mas eu poderia muito bem substituir o Arduino por um computador mais potente. Por exemplo, o caso clássico aí seria o Raspberry Pi. E aí eu poderia rodar o emulador com performance 100%, né? E ali tem umas assinaturas dos professores que... Alguns dos professores que participaram do projeto do patinho feio autografaram o meu painel, que eu levei para eles verem, contar a história, mostrar. Inclusive, para um deles, eu peguei o painel, botei na frente, liguei o emulador rodando com as luzinhas acendendo, e a gente manipulou a memória, começou a carregar um programa mexendo nas chavinhas, assim. E ele ficou muito feliz. Ele falou, Nossa, está igualzinho, né? Então eu fiquei muito feliz de ver uma pessoa que participou do projeto de criação do computador quase 50 anos depois, praticamente 50 anos depois, falando para mim que está igualzinho, sabe? E assim, tudo bem, é uma estrutura física, mas no fundo é um emulador, não é a placa de verdade, né? Eu cheguei a fazer um trecho da placa de verdade, então isso aqui é uma placa que eu mandei fazer, mandei fabricar, PCB, soldei os componentes, e é só um pedaço da CPU do patinho feio, tá? Não é a CPU inteira. E essa parte que tem LEDs embaixo não tinha no computador original, é só os chips em cima que tinha. A parte de baixo é uma placa que eu mesmo projetei para diagnóstico. Ela é só para eu ver os sinais. O que está escrito no Silk são os nomes das instruções, aqueles jumperzinhos ali são para você setar os bits do barramento sem ter que ter o resto do computador ligado, porque isso aí é só um pedaço do computador, né? Então na hora de ligar... Se eu quisesse ter tudo funcionando, eu teria que ter todas as placas do computador, onde cada placa faz uma parte do que uma CPU faz, né? E essa placa aí só faz a decodificação de instruções. Ela recebe um valor binário, de um opcode, e ela devolve um valor booleano para cada uma das instruções, dizendo se é aquela instrução ou não. Então todos esses LEDs que têm nomes de instruções são cada um dos sinais de saída dessa placa aí, dizendo, ó, agora é a instrução de soma, por exemplo. Então tem um soma ali, S-O-A-M, que é soma. Na terceira coluna ali tem soma, você vai ver. E aquele LED acenderia se fosse uma instrução de soma que estivesse codificada no padrão de bits de input, que é o opcode mesmo da instrução, né? E aí os jumperzinhos é para eu colocar manualmente esses valores. Para eu não precisar ter o resto do computador, eu tenho uns resistores de pull-up ali, e aí eu posso manusear o valor só pelos jumpers, né? Colocando, inserindo ou removendo jumpers, eu consigo setar um valor que seria o que viria das outras placas se eu tivesse construído o computador inteiro, a réplica, né? Algum dia talvez eu construo o computador inteiro, mas é muito trabalho, né? Vamos lá. Esse aqui é um outro computador antigo que eu também tenho trabalhado com ele no projeto MAMI, que é um projeto de emulação de computadores, não só computadores, de dispositivos digitais como um todo, né? Mas principalmente computadores antigos e fliperamas e videogames, né? Então esse aí é o Itautec i7000, que foi o primeiro computador produzido desenvolvido e fabricado pela Itautec aqui no Brasil para 1981. E esse computador, diferentemente da maioria dos outros computadores do mercado brasileiro, não é uma réplica de um computador estrangeiro, não é simplesmente um clone. É uma arquitetura própria que a Itautec desenvolveu, baseada, parecida com coisas que existiam na época, parecida com sistemas que rodam CP barra M, né? Mas ainda assim, o circuito é completamente projetado pela Itautec, usando processadores 80 e mais outros chips lá típicos da época, mas a arquitetura é um desenho próprio da Itautec. E eu tenho a placa-mãe dele aqui, né? São duas placas, a placa de, acho que é o controlador de disco em cima, e aquela placa grande embaixo é a placa-mãe, e a gente não tem esquemático disso. Ouvi dizer até que existe, tem alguém aqui no interior de São Paulo que tem um acervo de documentos da Itautec, que está gradativamente escaneando esses documentos para disponibilizar, mas já passou alguns anos que eu ouvi essa história e até agora não apareceu esse esquemático. Então, já que a gente não tem ainda, pelo menos, o esquemático, eu estou fazendo esse trabalho de levantamento empírico, usando o multímetro, vendo qual pino de qual chip está ligado onde, para conseguir desenhar empiricamente o esquemático e com base nisso entender qual que é o mapeamento de memória, dos chips, qual que é toda a arquitetura, e aí com base nisso escrever o emulador. Eu cheguei a escrever já uma parte do emulador no MAMI, está funcionando meia boca, mas tem muito mais coisa para fazer ainda, até porque a gente não conhece o circuito completo, eu estou ainda nesse processo gradativo e bem trabalhoso de levantar os esquemáticos. Eu também sou muito, muito fascinado por música, assim, é o meu principal hobby além da programação, além do desenvolvimento de software livre, que eu faço tanto profissionalmente quanto como hobby, o meu segundo principal hobby é a música. Então, eu tenho aí os meus instrumentos musicais, dá para perceber que eu sou tecladista, pianista, piano, as teclas são a minha área de atuação na música. e desses instrumentos aqui, tem um que é muito bacana, que é esse da direita aqui, que é um módulo só, que é uma réplica de um, é um circuito analógico mesmo, de um mini-mug, só que ele tem uma partezinha dele que é digital, que é para receber comandos MIDI via USB, então, e também via MIDI tradicional, que esse cabo aqui é o MIDI tradicional, então tem esse outro teclado bacana aqui, o Yamaha DX7, que é outro clássico também, que definiu a sonoridade da música pop dos anos 80, muita música pop que você conhece dos anos 80 foi gravada com esse modelo de teclado da Yamaha, o DX7, faz síndice FM, né, e aí eu botei ele lado a lado aqui porque, na verdade, eu uso ele ou como próprio DX7, para tocar direto nele, ou como controlador MIDI para esse módulo Minimug aqui, né, uma coisa parecida que dá para fazer também, ah, só um detalhe, o DX7 eu cheguei a escrever um pedaço da emulação dele no Mami também, para a preservação histórica dos circuitos digitais, da funcionalidade até de instrumentos musicais, o Mami é muito mais eclético do que jogos de fliperama, que é o que a maioria das pessoas conhece, né, só, bom, só o fato do Mami emular computadores já é uma coisa que talvez pouca gente conheça, mas sintetizadores, teclados musicais é uma coisa que está começando a crescer na base de código do Mami também, então eu tenho esse interesse em fazer a extração de ROM da placa-mãe de um teclado como esse e escrever o emulador dele, né, eu comecei a fazer isso e tem um outro cara que está um pouquinho mais avançado também, trabalhando nesse projeto da emulação do DX7, tá, eu tenho trabalhado nesse Tecnix KN5000, também é um outro projeto de emulação no Mami que eu tenho feito, e por fim, esse tecladinho aqui, bom, o de baixo não é sintetizador, é teclado, é um teclado elétrico, né, tem um diapasão que bate o martelo no diapasão e a oscilação desse diapasão é capturado por uma, por um captador, que nem é um captador de guitarra, né, então tem, tem, acho que 70 e 73 teclas nesse piano, ele tem 73 captadores, 73 diapasões, e aí o, esse cabo aqui na frente é um cabo, igual um cabo de guitarra, vai para o amplificador mesmo de guitarra, com pedais, ó, esses pedais aqui são pedais também de pedal de eco e pedal de phaser, que são efeitos que eu aplico no próprio piano, né, mas só dizendo que não é, não é um piano, não é software aqui, esse de baixo é realmente físico, né, mas o de cima é um sintetizadorzinho analógico, e ele, assim como o outro lá, o Minimu que eu falei, ele tem uma entrada digital para controle via MIDI, e tem uma brincadeira muito legal que eu fiz com esse, que foi pegar um emulador rodando o jogo LA Cat, é, gato de beco, né, é um jogo de 1984, eu acho, para a IBM PC, e o LA Cat, ah, eu esqueci de colocar uma imagem do LA Cat aqui, mas é aqueles jogos em modo de vídeo CGA, vou colocar aqui, LA Cat, é aquela paleta de cores bem, cores bem grandes, né, magenta, ciano, branco, preto, essa cor aqui, essa é uma captura da tela de abertura do jogo, e ele tem aquele somzinho bem, bem simples, onda quadrada, né, e toca a musiquinha lá, onda quadrada, no speaker, no PC, que, em algum momento, a história era que a forma de ter barulho num computador, num PC, era o speaker, né, depois, claro, vieram as placas de som, sound blaster e tal, mas antes disso, tinha só o som pelo speaker, E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei o, as notas que, que são enviadas aqui, via MIDI, é, é, pelo contrário, é, esse, esse sintetizador, ele recebe comandos MIDI, tá, então eu posso, via USB, mandar um comando MIDI, pra ele tocar uma nota aqui, né, então o que eu fiz? Eu peguei o DOSBox, que é um software livre, emulador de ambiente de execução, é, de MS-DOS, ele é parcialmente uma reimplementação do, do sistema do DOS, e parcialmente uma emulação do hardware de um PC, mas ele é focado na criação, de um ambiente bom, pra rodar jogos, tá, ele, é diferente do MAMI, que tem o propósito de ser uma emulação, extremamente precisa, pra documentação histórica do hardware, o DOSBox, ele é mais focado em ser, uma emulação eficiente, de um ambiente de execução de jogos, de MS-DOS, tem um escopo muito mais, um escopo muito menor, né, o DOSBox, mas então eu peguei o DOSBox, que tem o código fonte como software livre, né, e modifiquei o emulador do, do DOS, pra ele, é, interceptar, alguns eventos, da emulação, de quando o speaker tá sendo configurado, e o speaker, num jogo como a Laycat, ele é controlado por, um timer, então tem um chip, que faz a contagem, contagem de eventos, quaisquer, então no caso, esse timer, ele, é, tá ligado, uma das saídas desse timer, tá ligado direto no speaker, então toda vez que a saída pulsar, vai dar um, vai dar um, um pulso da onda quadrada, no speaker, e a entrada dele, que ele vai contar os eventos, é o próprio clock do sistema, e se não me engano, tem algum divisor, algum, algum coeficiente de divisão, não tenho certeza, mas, é, precisaria, olhar com calma, faz tempo que eu fiz isso, mas é isso, ele tem um clock do sistema, e ele divide por uma constante, e a cada tantas contagens do clock, ele pulsa, o speaker, com isso, você vai ter uma certa frequência, uma nota musical, tocando no speaker, e, esse chip do timer, ele é configurável, você pode colocar lá, um valor de uma constante, então, você tem um certo endereço de IO, que o teu software escreve, quando você escreve naquela porta, você está configurando, o valor da contagem, e aí ele vai começar naquele valor, vai decrementando, quando chegar no zero, terminou a contagem, zerou a contagem, ele recarrega aquele valor, que você tinha definido, e pulsa a saída, então, esse valor, que você escreve lá, na verdade, é o período da onda, se você quiser uma onda, de uma frequência maior, você coloca um período menor, tem uma relação, matemática simples, de período e frequência, que é frequência, é um sobre o período, né, então, quando você está programando, alguém que programou, uma rotina que toca música, no, no DOS, vai, provavelmente vai querer usar isso, para que a CPU não fique ocupada, é, contando, é, fazendo o beat bang, né, fazendo, ligando e desligando o speaker, para tocar a música, você não quer gastar CPU com isso, você quer usar a sua CPU, só para dizer, ó, toca uma nota aí, e eu vou fazer outra coisa, vai rodar todo o resto, do código do jogo, é, sei lá o que, que a CPU quer fazer, mas é, um chip auxiliar, que é o timer, toma conta de ficar tocando aquela nota ali, só vai parar de tocar aquela nota, quando o software, mudar a configuração do timer, para, mandar parar de tocar a nota, ou para tocar a nota de uma frequência diferente, né, então, a rotina de tocar música, é basicamente isso, é reconfigurar o timer, e aí, a minha modificação no emulador, foi justamente pegar essas escritas, nesse endereço de I.O. específico, que configura o timer, e, e fazer tudo que tem que ser feito, mas, eu coloquei um código adicional, que além de fazer tudo que tem que ser feito na emulação, é, também, é, verifica qual é a nota musical, que corresponde àquela constante, no timer do, do PC, então, eu faço a equação inversa, né, é, preciso primeiro achar a frequência, né, então, 1 sobre aquele valor da constante, vai dar a frequência da nota musical, e aí, tendo a frequência da nota musical, é, eu posso verificar, dentro do protocolo MIDI, qual é o número da, o número de nota, que corresponde à nota musical mais próxima, daquela frequência que o speaker foi configurado, e aí, o, esse meu patch, no DOSBOX, pega, calcula esse número da nota, faz um pacotinho de, de mensagem, é, MIDI, empacotada em cima do, do protocolo USB, né, MIDI, MIDI sobre USB, e manda, pra porta USB, que tá ligada no sintetizador, e aí, o sintetizador toca a nota, entendeu, então, eu consegui, com esse patch no emulador, interfacear com um dispositivo real, que toca a música, com uma qualidade muito melhor, é um sintetizador analógico, lá, tem um som mais interessante, mas vai tocar a mesma música do jogo, e isso funcionou, tá, quem, quem quiser depois ver, tem uma, tem uma palestra que eu dei, no, no evento de MSX de São Paulo, onde eu falo, tem uma palestra minha que eu mostro, faço uma demonstração ao vivo, do sintetizador tocando, contando essa história, tá, então, se vocês quiserem ver, tem, tem, tem no YouTube, é só procurar lá, MSX São Paulo, acho que foi uns, uns três anos atrás, beleza, outra coisa que aconteceu, que eu achei muito curioso, foi que, quando eu liguei, o, o emulador pela primeira vez, eu não esperava, mas, é, aconteceu uma coisa que eu não esperava, mas que eu, eu dei risada, achei, achei divertido, quando estava ligando o PC, ele faz aquela contagem de memória RAM, né, ele faz os, a verificação da memória RAM, e depois que termina de fazer a verificação de todo, da quantidade de RAM que tem no PC, normalmente a BIOS dá um, dá um bipzinho, né, e depois continua carregando o sistema personal, aquele bip do speaker, eu não esperava, mas ele é programado do mesmo jeito, a técnica que a BIOS do PC usa, para programar aquele bip, é a mesma técnica que o Elecat usa, para tocar nota, então, quando eu rodei no, no emulador, é, o sintetizador fez, tum, tocou uma nota, falei, ué, o que que tocou essa nota aqui, será que é bug, né, aí eu parei, pensei, olhei, falei, ah não, é a BIOS, é o bip da BIOS, né, deu certo, até quando eu não sabia, não sabia que tinha que dar certo, deu certo também, né, e depois carreguei o jogo, e funcionou, eu tocou a musiquinha bonitinha lá, é isso aí, que mais, ah, vamos partir para outro assunto, é, eu trabalhei com o desenvolvimento de impressoras 3D, como, eu tive uma empresa, né, de fabricante de impressoras 3D, essa aqui da foto, se chama gatinho de beco, porque a gente dava apelido para as máquinas, né, imagina, você tem uma empresa que fabrica máquinas, e aí você pode fazer a coisa chata, que é dar número de série, ou você pode fazer a coisa legal, que é dar nome para as coisas, igual, gente que dá nome para computador, né, a cultura do UNIX, e do GNU com Linux, por consequência, é de dar nomes para os computadores, né, bom, muita gente dá nome para os computadores, mas a gente dava nome para as nossas máquinas, e essa foi a primeira máquina que a gente fabricou como protótipo, que na verdade é só uma, 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 uma prusa, uma impressora 3D, de hardware aberto, que um monte de gente no mundo inteiro faz, a gente só baixou da internet o projeto e fabricou, como, até para a gente se acostumar com as técnicas, né, e a gente deu esse nome de gatinho de beco nela por causa das cores, né, porque as peças delas são, a maioria das peças delas são magenta, e tinha essa referência à paleta de cores do jogo. Essa é a nossa primeira impressora. Depois, a gente fez, é metamáquina no nome da empresa, é a caixa do produto, essa segunda máquina, o segundo modelo que a gente projetou, já foi, foi o primeiro que a gente projetou, né, o segundo que a gente fabricou. Já foi projetado aí para, para otimizar a produção, facilitar a linha de produção, usando muito corte a laser, em vez de peças plásticas e tal, e uma, uma coisa divertida que eu, que eu fiz, algum tempo atrás, foi pegar a placa-mãe dela, que é baseada num Arduino, tem um chip de ATmega aqui também, tem alguns controladores de motor de passo, e eu botei esse firmware, num driver de emulação do MAMI também, para começar a emular uma impressora 3D. E aí fica essa questão, nossa, como que seria emular uma coisa, que é uma máquina, que tem motores, né, então eu fiz alguns experimentos, mas o MAMI ainda está muito limitado, na sua capacidade de, de, de representar visualmente, robôs, máquinas, coisas que tenham estruturas mecânicas, em movimento. Existe um, uma postagem que eu fiz no site Fiozera, se vocês procurarem no fórum Fiozera, vocês vão ver lá, uma postagem sobre, réplicas em miniatura de arcades, eletromecânicos, né, porque teve uma época que tinha muito daqueles, gabinetes de fliperama, com motor, você senta dentro do carro, o carro mexe, vira, espaçonave, gira 360 graus, né, aquela coisa, é, que tem o software na tela, mas tem também a, o movimento, é, hidráulico, né, então, esse tipo de coisa o MAMI ainda não, não emula, mas eu tenho uma proposta, junto ao projeto, da gente criar um sistema, para representar isso. Então, no momento, eu tenho um emulador lá, da impressora 3D, no MAMI, só que ele está incompleto, porque não tem essa capacidade, ainda, de representar o, a cena 3D. Mas uma coisa parecida, com essa que existe, é a possibilidade, de, em jogos como, aqui eu vou ter que mostrar, no browser direto, é, Golly Ghost, Golly Ghost, é um jogo de fliperama, que tinha uma casa de bonecas, com um jogo de espelhos, onde você tem, a, a imagem, de uns fantasminhas, que está tirado nos fantasminhas, tipo, com as fantasmas, sabe, aquelas araminhas, para matar os fantasmas, só que, a imagem dos fantasmas, aparece, no, no campo de jogo, como uma imagem, sobreposta, em cima de uma maquete, de verdade, então, deixa eu ver, aqui, essa imagem, aqui, para mostrar para vocês, isso, então, essa imagem, está um pouquinho, fora de foco, na verdade, baixa resolução, né, mas ela, essa maquete, que vocês veem, é uma maquete de verdade, tá, tipo, uma casinha de boneca, e, e, essa coisa translúcida, aqui, meio azulada, é uma, um fantasma explodindo, aqui, tem o alvo da arminha, também, então, os fantasmas, de o alvo da arminha, são os sprites, que são exibidos, na tela mesmo, imagem de videogame mesmo, né, só que isso é sobreposto, em cima da, da casinha de boneca, aqui, e aí, alguns elementos, dessa casinha, se mexem, então, a porta da geladeira, abre e fecha, mecanicamente mesmo, sabe, a porta da sala, abre e fecha, mecanicamente, é um objeto físico mesmo, que se movimenta ali, e, é um pouco irônico, né, que os fantasmas, atravessam parede, né, não precisaria abrir a porta, para ele entrar e sair, né, mas eu acho que tem um, tem um tom cômico, também, de ter que abrir a porta da geladeira, para o fantasma entrar e se esconder, né, então, acho que tem, não sei, talvez tenha sido esse o motivo deles terem feito isso, mas é divertido, sabe, e aí, cada um desses sinais, de controle, dos solenoides, que abrem e fecham, os itens em cada um desses cômodos, é um, uma coisa por cômodo, né, então, tem cinco objetos que se mexem, né, a tampa da privada, a tampa do baú, a porta do armário, aqui no quarto, a porta da geladeira, e a porta da sala, né, então, cada um desses objetos, que se movem mecanicamente, são controlados por sinais, que são gerados por uma placa, eletrônica, com transistores, lá, que gera, os sinais elétricos, né, controlado por um software, o firmware, lá, a ROM do jogo, rodando no processador, da placa do fliperama, então, o MAMI, emula essa placa do fliperama, e esses sinais, são gerados pelo MAMI, ele, o MAMI consegue saber que, ó, em tal momento, tal porta de I.O., foi escrito lá um valor, que são os bits, os cinco bits, que vão controlar esses, esses elementos mecânicos, mas como o MAMI, não tem essa forma, de representar, a estrutura tridimensional, a cena 3D mesmo, de uma coisa física, assim, eles fizeram um truque, de colocar uma fotografia, da maquete, e depois, algumas imagens, alguns PNGs, só das portinhas abertas, que aí tem uma sobreposição, então, ele faz um patch da imagem, né, então, na hora que, na hora que tem que abrir, ele só muda, só mostra uma imagem em cima, que aparece uma foto do, fica alternando, né, entre a foto do, da porta aberta, e a foto da porta fechada, e isso é suficiente, para você, num laptop, rodar um emulador, e jogar numa boa, né, outro sinal, que é gerado também, são os sinais, que vão, para uma plaquinha, que tem, esses displays, aqui em cima, está vendo, 003, é porque o jogador zip, fez três pontos, o jogador zap, não fez nenhum ponto, está 000 aqui, e no meio, tem esse timer aqui, contando de 60 segundos, para baixo, está aqui, 46, né, então, esses displays, de sete segmentos aí, são displays de verdade, na máquina de fliperama, e a placa eletrônica, gera os sinais de controle, desses displays também, e o emulador, por sua vez, gera esses sinais também, mas, desenha na tela, o que ele faz, com esses sinais, o emulador desenha na tela, os dígitos, né, como o emulador, gera esses sinais, eu posso interceptar, esses sinais, fazer tipo, uma extensão, do emulador, que usa esses sinais, para mandar para uma porta USB, para um, um Arduino, ou qualquer outro tipo de placa, de microcontrolador, que vai controlar objetos de verdade, foi isso que eu fiz, então, aqui, aqui a gente tem, uma réplica que eu montei, eu cortei aí, uma chapa de acrílico, os desenhos, o Zip e o Zip, eu fiz de adesivo, recortado na tesoura mesmo, aqueles, papel contact, sabe, então, eu fiz bonitinho, mais ou menos, o visual, e os displays, são displays de verdade, e eles, por trás aqui, tem, na maior gambiarra, placa padrão aí, com sinais soldados, ligados num, num AT Mega, elegantemente, afixado, com uma tampa de Tupperware, e uma abraçadeira, em Forca Gato, né, eu acho que a gente, não precisa ter vergonha, de mostrar essas coisas aqui, porque a gente está na Gambiconf, né, eu acho que a essência, é a gambiarra, né, então, tá aí, a outra gambiarra, é o uso de luz de emergência, então, esses LEDs aqui, para iluminar o nome dos jogadores, eu peguei uma lâmpada de emergência, que estava sucata no lixo, os LEDs ainda funcionavam, a bateria que tinha zoado, então, eu peguei a PCB dela, cortei em dois, metade dos LEDs estão aqui, a outra metade, está no nome do outro jogador ali, né, fica ligado direto, isso aí não é, não são LEDs controláveis, é só para iluminar mesmo, e é isso, tá, e aí, com isso, o display funciona, tá, eu vi que tem uma outra foto aqui, mas é outro assunto, é, só para mostrar uma gambiarra que eu fiz com, com escaneamento de, teses de doutorado do Patinho Feio, eu escaneei mais de mil páginas de documentos da época, de 1970, e aí, eu não queria arregaçar os livros, então, em vez de eu arregaçar o livro, eu arregacei o scanner, então, tá aí, faca quente, você corta fora esse pedaço de plástico, que o scanner tem a mais aí, que atrapalha, e agora consigo colocar um livro aberto aí, eu não preciso esgarçar, o, o, a lombada do livro, para conseguir escanear uma das páginas, né, ficou feio, mas funciona, é gambiarra, mas funciona, tá aí, outra gambiarra aqui, é o meu, o meu PC, que eu estou usando para dar essa, essa própria palestra aqui, feito com uma, uma tela, a tela do laptop quebrou, eu botei uma tela, uma, uma tela de, de, de monitor mesmo, tirei o pé dela, e prendi, esse negócio aqui é um prendedor de cabelo, aquele elástico de cabelo, sabe, e aí segura a tela aí no lugar, e eu consigo dar a palestra para vocês, bom, é, acabar as fotos aqui, mas eu tenho mais coisa para mostrar, é, o outro truque aqui, além de, além de usar os sinais, do emulador, para, para ligar os, os dígitos aqui, com a pontuação dos jogadores, num display de verdade, eu fiz também, a própria, a própria, o, cadê, tá aqui, o vídeo, ah, tá na internet, tá aqui, ah, aqui, pronto, achei, esse aqui é um vídeo, do, do display funcionando, tá, com o, com o computador de pontos, ligado e tal, é, a carreira aí, deixa eu ver, por que está sendo propaganda, por que está sendo propaganda, oh, caramba, ah, porque eu não estou logado, pular a luz, aí, então, esse aí, é o emulador, rodando, é o, é o, é o, rodando no laptop, rodando o jogo do Golly Ghost, e o displayzinho, ligado via USB, eu acho que, acho que tem som aí, para vocês, apaguei a luz do, do quarto, né, mas já deu para perceber, que a parte de baixo aqui, é de verdade, e aí, está, está funcionando, ali na tela, a gente só vê, os fantasminhas, né, porque não tem a maquete, a maquete foi uma coisa, que eu não fiz ainda, mas, apesar de não ter feito a maquete, eu fiz, os, o, o ativamento, dos solenoides, então, eu tenho uma das fotos aqui, acabei, uma das fotos que eu estou mostrando para vocês aqui, essa aqui, essa placa aqui, é uma placa de, de relês, controlando solenoides, e aí, esses sinais digitais aqui, vem do Arduino, que é controlado pelo emulador, então, isso a gente pode ver no vídeo, eu estou lá jogando, e, conforme eu aperto a arminha ali, e abre e fecha as portas, os solenoides estão salvados, né, então, ele faz um momento aí, que seria para controlar, o abre e fecha das portas, só faltou a parte estética, né, faltou construir a, o fliperama, mas a parte toda de software, interface com o emulador, e controle do solenoide, está aí, está funcionando, outra coisa, muito tempo atrás, deixa eu ver, quanto tempo eu tenho ainda, até, eu acho que acabou o meu tempo, né, acho que acabou o meu tempo agora, eu comecei a, não, eu tenho mais 10 minutos, eu acho, tem 10 minutos, não se preocupa, mais 5 minutos, ok, tá bom, tá, vocês me avisem, se eu passar, pelo amor de Deus, me avisem, muito tempo atrás, quando eu tinha uns 12 anos de 10, 10 ou 11, 12 anos de idade, eu jogava esse jogo aqui, que é o Pinball Fantasys, que é um simulador de máquina de pinball, ele, ele é um jogo de MS-DOS, tá, e ele, é, eu vou ter que falar muito rápido isso, mas vai rolar, é, ele, em vez dele desenhar, na tela, as luzes, que acendem e apagam, por exemplo, essa luz P, essa luz P tá acesa, essa luz U tá apagada, ambas são da mesma cor, tá, a, a, quando, quando a luz P apagar, ela vai ficar dessa cor, esse vermelho mais escuro aqui, tá, então, a, em vez de desenhar o ícone todo, o tempo todo, desenho aceso, aí quando apagar, redesenha o ícone todo, não, é, o, o software, ele desenhava uma vez só, só que como o modo de vídeo usava cores, com paleta de cores, né, a gente usava um índice específico da paleta, pra, pra cor de uma luz, e não usava em mais lugar nenhum aquele índice, mesmo que tivessem outras coisas, no desenho, que tivessem exatamente a mesma intensidade de RGB, né, a mesma, a mesma cor, né, era configurada uma nova entrada na paleta de cores, pra ter controle independente, de modo que reconfigurar um índice da paleta de cores, equivale a definir qual é a cor de uma das luzes no jogo, e aí você não precisa redesenhar a luz inteira, é só reconfigurar a paleta, que o aspecto visual dela vai ser diferente, vai parecer que tá aceso, então aqui a gente tem quatro luzes vermelhas, mas na verdade são quatro cores diferentes na paleta, e que só são reconfiguradas pra parecer claro, parecer escuro, dependendo do status da luz do jogo, e o fato de terem usado esse truque, que é um truque de melhoria de performance do jogo, viabilizou que eu tratasse isso como informação semântica, não como uma informação só de reconfiguração da paleta de cores, da placa VGA, mas também como uma informação semântica muito mais, muito mais próxima da semântica da regra do jogo, que é, aquilo não é uma paleta de cores, não é um índice de paleta de cores, aquilo lá é uma luz, aquilo é o status de ligado ou apagado de uma luz, toda vez que for escrito numa certa porta de configuração da paleta de cores da placa VGA, eu posso interpretar aquilo, aquela característica de runtime do jogo, é interpretada como sendo, ah, na verdade o jogo está acendendo ou apagando uma luz, tá? E aí eu fiz o mapeamento empírico de quais índices da paleta, quais valores de índices da paleta correspondem a quase das luzes de todo o jogo, e construí uma máquina de fliperama física, uma réplica, cortando madeira, e publiquei os arquivos da internet, então, ficou mais ou menos assim, ó, madeira cortada, tá vendo? Com resina, pra tampar os furos, e peças mecânicas de pinball mesmo, compradas de máquinas de pinball, tá? E aí eu montei a máquina de pinball pra valer, ó, com resina, né, e uma lâmpada embaixo, e aí a lâmpada acende ou apaga, controlada por um, por uma, placa eletrônica, pra um Arduino também, com uma plaquinha de controle de transistores, pra mandar corrente pras lâmpadas automotivas, né, e elas piscam em sincronismo com os eventos do emulador, tá? Além de sincronizar os eventos de configuração de paleta de cores da VGA, com pisca-pisca de luzes de verdade, numa máquina de verdade, eu também fiz o caminho oposto, que é pegar a bolinha, batendo no, a bolinha batendo nos sensores de verdade, e aí o meu Arduino mapeava esses sensores de verdade, os eventos da bola tocando o sensor de verdade, em eventos do jogo emulado, mas como que era essa enganação? Sobrescrevendo as posições de memória, onde eu já sabia, por engenharia reversa, descobrir quais eram os endereços da memória RAM, onde fica alocada a variável X e a variável Y do simulador de física do jogo, que calcula a posição da bola. Então, apesar do software calcular, a partir de uma posição, e da gravidade, e das outras características do jogo, calcular qual que é a próxima posição que a bola vai estar, o software faz isso, e escreve o valor da nova posição ali no XY, só que no próximo loop, quando ele vai fazer isso de novo, ele lê um valor que o emulador entrega para ele, que é um valor errado, é como se tivesse dado uma pane na memória RAM, só que é uma pane muito particular, que é o nosso mecanismo de manipulação para enganar o software. O emulador é o sacana. O software que está rodando não tem patch nenhum, eu rodo o Pinball Fantasy original sem nenhum patch, é só o ambiente de execução dele que está sacaneando, que está coletando informações de runtime por meio da plateia de cores para controlar as luzes, e que está influenciando o fluxo de execução do código por meio de patch da memória RAM, sacaneando a memória RAM para o jogo achar que a bola está em outro lugar. E aí, na hora que o jogo acha que a bola está em cima de um sensor, aí todo o resto acontece, porque cascateiam todas as ações de contagem de pontos, música, animações e tal. E aí, enfim, funciona 100%. Essas imagens que estão aqui não são a minha máquina. Essas aqui são uma outra máquina que uma pessoa na Suécia começou a montar com base dos arquivos de CAD que eu desenhei. Porque quando eu estava construindo a minha máquina, eu desenhei o projeto e publiquei no Google Code, que na época eu nem tinha, eu acho, o GitHub ainda. Então, eu publiquei no Google Code na época, e aí o cara achou os meus arquivos e começou a montar. Então, essa aqui não é a minha, essa aqui já é a segunda. Essa é feita na Suécia, com uma cópia da minha. A minha é uma cópia do jogo virtual, e essa aqui é a física, que é cópia da máquina física mesmo. Então, é cópia da cópia. O cara fez bastante coisa aqui. Tem duas postagens aqui dele, com todo o passo a passo de construção da máquina, e foi até o segundo andar, as rampas, os sensores. Ele fez um pouco mais do que eu. Eu encostei o projeto e parei de mexer depois que... Eu tenho essa coisa, né? Uma vez que eu provei o conceito, fica menos divertido fazer o resto. Tem outros projetos de engenharia reversa, e de inventar moda e fazer gambiarra, que acabam ocupando espaço na minha cabeça. E aí eu acabo não concluindo muitos projetos. Eu costumo dizer que eu tenho muita acabativa, muita iniciativa e pouca acabativa. Mas aí esse cara aí na Suécia teve um pouquinho mais de acabativa do que eu. Não total, porque ele também não terminou ainda. Mas já evoluiu bem mais do que o meu. Eu acho que tem aqui, ó. Já está ficando bem complexo, né? Com toda a fiação das luzes embaixo. E por fim tem um vídeo dele aqui com a máquina mais ou menos funcionando. Com as luzes piscando, né? Só que essas luzes piscando, no caso dele, não são controladas pelo emulador. Anticlímax, né? Isso aí ele reprogramou um pisca-pisca qualquer. Então, ele não está usando o mesmo truque que eu. Mas a minha máquina ficou do mesmo jeito usando o emulador e tocando música e tudo mais. E eu tenho, por fim, mais um ou outro vídeo para mostrar aqui. Justamente dessa máquina. Ah, esse aqui é o display de LEDs, que é outro truque que eu fiz também. Eu fiz o emulador fazer um dump do conteúdo da memória de vídeo onde o jogo originalmente desenhava o baileiro de LEDs. E mandei o Arduino controlar um display de LEDs de verdade. Aqui você pode ver as animações que apareciam no display de LEDs aparecendo no display de LEDs de verdade também. Eu cheguei... Isso aqui são os dois primeiros módulos que eu comprei para fazer o teste. Uma vez que funcionou a interface com dois, eu falei, bom, então dá para interfacear com sete, que é o total que eu precisaria para fazer o display completo. E montei. Aqui a gente tem a animação do display completo. rodando o jogo ali e mostrando a produção e as animações. O vídeo está meio lento. Ah, é que eu pausei sem querer. O único problema dessa gravação desse vídeo aqui é que você não está ouvindo o áudio, né? Mas a música do jogo está tocando muito devagarzinho enquanto eu estou controlando o display. Isso é um problema de que o tempo de transferência de dados via USB é gasto sem que o emulador esteja de fato rodando a emulação do jogo. Só depois que eu termino uma transferência de dados de um frame para o display é que continua a emulação. E aí, por causa disso, o emulador não conseguiu rodar em tempo real. A música ficou um pouquinho mais lenta, né? Perdeu performance do emulador. Mas depois de ter gravado esse vídeo eu modifiquei o código para deixar toda a transferência de dados numa thread e aí fazendo a transferência de dados numa thread na thread principal o emulador roda livre e aí não perde performance. A única coisa que acontece é que eu só disparo uma transferência de dados de um frame quando eu terminei a transferência anterior. Isso significa que como a minha transferência é lenta eu acabo perdendo quadros na animação do display. eu vejo a animação do display com uma quantidade de quadros menor mas pelo menos a emulação do jogo inteira está rodando 100% agora. Daria para rodar melhor a animação no display? Daria mas aí eu precisaria fazer uma compressão de dados esse dump da memória de vídeo teria que ser comprimido e depois a transferência de um menor volume de dados seria mais rápida e aí o microcontrolador do display teria que descomprimir e exibir a imagem. e aí se essa compressão não tomar muito tempo provavelmente o algoritmo de compressão é mais rápido do que o tempo de transferir um dado volumoso aí a gente conseguiria ter uma performance melhor nesse truque do DMD. Mas é isso, gente. Mais uma vez eu convido vocês a entrarem no Happy Hacking Video Blog assinar o canal lá acompanhar as minhas maluquices e caso eu não sei eu tenho que perguntar agora para os organizadores se a gente tem algum tempo para alguém fazer uma perguntinha ou outra se não fiquem à vontade para mandar mensagem lá no canal também valeu? Obrigado e Happy Hacking O pessoal falou que você é a personificação da Conf Esse é o espírito Aliás É exatamente isso a pergunta dele é por quê? Ah, porque sim, não é? Porque sim É Mas esse espírito é também uma coisa que eu faço questão de sempre lembrar que quando a gente abriu o Garoa Hacker Club aqui no Brasil essa era uma das coisas que a gente queria viabilizar esse espaço criativo para as pessoas fazerem coisas envolvendo arte, tecnologia usos inusitados da computação e o Garoa ele tem essa proposta de ser de prover infraestrutura para as pessoas fazerem projetos né e eu tenho muito orgulho de ter sido não eu sou um dos fundadores mas eu não sou o único né teve mais umas 15 pessoas que junto comigo a gente abriu o Garoa que foi o primeiro Hackerspace aqui no Brasil e depois do Garoa vieram outros Hackerspaces então tem mais de mais de uma dúzia já de Hackerspaces no Brasil hoje em dia infelizmente a gente está passando por esse momento onde os Hackerspaces perdem um pouco de sentido como espaço físico porque a gente não pode se encontrar por causa da pandemia mas assim que a gente sair dessa merda a gente espera voltar a se ver pessoalmente nos clubes para trocar ideias e fazer as nossas gambiarras presencialmente também só uma pergunta vocês já conseguiram rodar DOOM no patinho feio mas não vai dar nunca vai rodar muito nunca diga nunca seria uma coisa dos outros mundos o patinho feio nem tela tinha o patinho feio só tinha LEDs e uma impressora e você entrava dados com fita de papel perfurado inclusive tem um vídeo lá no meu canal o Happy Hack Video Blog sobre fitas de papel perfurado falando justamente sobre essa história de como que era o manuseio de entrada de dados entrada de software e até saída de dados em fita perfurada na época lá do patinho feio e computadores dessa geração quem tinha perguntado esse é o Gustavo Schneider valeu Gustavo obrigado bom valeu muito obrigada pelo conteúdo obrigado gente foi um prazer obrigado